Bom, fiquem agora com Lucas e Eduardo. Até domingo que vem, próximo programa. Tchau. Até mais, gente. E fui a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhaste com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreste. O meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus. Seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito, um aguardo. Que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum prabaço. Vejas que ainda te possa ajudar. Vai com Deus. Seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito, um aguardo. Que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso. Vejas que ainda te possa ajudar. Eu tenho um vizinho rico. Fazendeiro engenheirado. Não anda mais a cavalo. Só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa. E o meu cavalo ensinado. Um fazendeiro moderno. Só me chama de guardado. Namorando a mesma moça. Vejam só o resultado. Onde a moça falou. Pra não haver discussão. Vamos fazer uma aposta. A corrida da paixão. Canfino corre no carro. Você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda. Espera lá no portão. Quem do Luz chega primeiro vai ganhar meu coração. Ele calibrou os pneus. Apertou-me as zuelas. Eu perei o meu cavalo. Que tem asa nas canelas. Danfino entrou no carro. Rulei em cima da cela. Ele funcionou o motor. Deixou as quatro janelas. Chamei o macho na espora. Vem por baixo. Pra sustela. Eu vendei pelos atalhos. Pulando cerca e pinhela. Quando terminou o asfalto. Ele entrou numa espanela. Numa estrada boiadeira. Toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro. Dei um beijo na donzela. Quando granfino chegou. Eu já estava. Com braços dela. O progresso é coisa boa. Reconheço e não discuto. Mas aqui no meu sertão. Meu cavalo é absoluto. Foi Deus e a natureza. Quem criou esse produto. Essa vitória foi minha. E do meu cavalo enxul. A menina hoje vive nos caços. De cima tudo. Amém.